Técnica de relaxamento que é infalível. Vamos descer, bota a mão no joelho, dá uma abaçadinha. Vai mexendo gostoso. Balançando a mão de novo. Oh, 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 oh! Tá de caô pra cima de mim? Isso aí não é relaxamento não, isso aí muito bem, já segurei o tchan de muita gente no meu passado. Tô brincando com você, boba. Pra você relaxar, você tá muito tensa. Você tá parceiro com aqueles bonecos de Olinda, assim, ó, negócio tenso. Quero te transformar num boneco de posto, ó. Aquele tá assim, ó. Nossa, doutora Márcia, que gostoso esse barulhinho, né? O que que tá acontecendo aqui, hein? Um tipo de tortura? Tô te atrapalhando? Sim. Dane-se! Vamos lá, vamos seguir, gente. Vamos seguir agora na posição da águia guerreira. Abrindo as asas, relaxado. Atenção pro barulho da águia. Abrindo! Ô, Piu, deixa eu te dar um toque. Essa águia tá mais pro pombo, hein? Abrindo! Acabei. Tá aqui. Tenho duas notícias pra vocês. Ai, fala boa primeiro. E desde quando que eu dou notícia boa, garoto? Eu sou a mensageira das trevas, esqueceu? Gente do céu, mas fazer uma aula de relaxamento com a doutora Márcia por perto é praticamente fazer um stand-up comedy num velório. Tá bom, vamos lá. Só de contas não pagas a Acadê Milton está devendo isto aqui, ó. Ah! Meu Deus, ainda tem mais notícia? Tem, tem sim. Os meus honorários que você não paga, querida. Pode me pagar, porque eu não sou ONG para fazer caridade. Ô, Binho, ó. Tua aula de relaxamento tá péssima. Eu tô mais tensa que aquelas velhinhas disputando a rosa do Roberto Carlos no final do show. Ah, meu amor, vamos combinar que não dá, né, pra fazer alguém relaxar com essa noiva do Chucky fazendo balancete. Ai, falou o seu Madruga do Bom Retiro. Aliás, ô, Binho, como é que a pessoa relaxa devendo uma fortuna dessa? Imitando pombo numa aula de aeróbica é que não é, né? Primeira coisa, não é pombo, é águia, ok? Segunda coisa, não é aeróbica. É uma aula de aeroga. É uma mistura de aeróbica com yoga ou yoga, ninguém sabe o que é o certo, enfim, não interessa. Saudação ao sol! Ai, eu fico imaginando a pessoa acordando, pensando assim, Ah, hoje eu vou dar uma aula diferente. O que será? O que será? Ah, vou misturar um bicho de pena com um constrangimento. Quem é que teve uma ideia horrorosa dessa, Binho? Eu. Acontece, meu amor, que o Brasil não estava preparado pra esse tipo de aula dos anos 90. Então eu tive que ressuscitar essa genialidade pra fazer a Academia Milton bombar. Vamos lá, próximo exercício, sovacos ao luar. Ô, Binho, querido, já que você quer ressuscitar alguma coisa, por que você não ressuscita a sua noção que faleceu lá na década de 90? O que é, hein, querido? Vai querer ressuscitar também a Macarena e o Tamagotchi? Ô, não, 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 não. Que aí eu vou concordar com o Binho. A Macarena, ela nunca morreu pra mim. A Macarena que existe em mim Saúda Macarena que existe em você na Mascarena. E por que a gente não usa essa energia pra achar alguma solução pra Academia Milton não valer? Doutora Márcia, advogada da Academia Milton, você recomendaria alguma coisa pra gente? Um milagre. Olha o milagre aí, ó. Que rupem os tambores. Abram aras para ele. O maioral, o lindo. Lindo. Cadê o aplauso? O incomparável. O genial, maravilhoso. O obtuso. O miltão das quebradas. Chegue, chegue, chegue. Vem cá, querido. Quando você fala miltão das quebradas, você quer dizer porque você deixa lesões nos seus alunos, é isso? Ô, o Daniel San do Mundo Divertido, deixa eu te falar uma coisa. Professor, de verdade, aqui na Academia Milton só tem um. E ele tem nome. Isso. Binho, tá com medo da minha aula fazer mais sucesso que a sua, né, rapaz? Eu sou um gênio. Preparem-se para o gênio. Que gênio? Quem é que tem coragem de esfregar tua garrafa, Miltinho? Sentiu que ficou intimidado. Eu sei como é que é. Eu causo nas pessoas, gente. Eu causo isso. As pessoas olham pra mim e ficam com... Vergonha. Vontade de sumir. Vontade de rir? Medo. Ô, Miltinho, eu não tenho medo nem da minha conta bancária que tá parecendo um apocalipse zumbi. Eu vou ter medo de um hétero topzera. Me pop. Ah, pela minha vida. Podem vir pra mim. Podem vir aqui, ó. Olha só. Aqui eu sou o escolhido. Ai, me deu um ano. Vem cá. Vem, vem comigo. Vem, pode vir. Não tem medo, não. Pode vir. Ai, o que é isso? Vem comigo. O que é isso? Tá maluca? O que é esse negócio? O quê? Vem comigo também. Pitinho. Menino. Olha que coisa maravilhosa. Eu amei isso. Gente, não é que esse negócio funciona mesmo? Será que eu vou poder dar na cara de todo mundo que eu não gosto? Não, calma aí. Mas, ó, Vinho, esse negócio de relaxamento dele funciona mesmo, hein? Melhor que o teu. É, pode rir, pode rir. Em breve vocês vão ver um bando de gente aqui, todo mundo amontoado, querendo bater no meu amigo. Desde quando tem amigo, garoto? Esse aqui, ó. Esse amigão aqui, ó. Olha ele aqui, ó. O que é isso? O que é isso? Meu Deus! Jesus! Olha ele aqui! Gente, o que que tá nela? Gente, calma. Ela tá bem. É grave, mas não é contagiosa.